Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você me dava bola Escrevia eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua As flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romantimô Anônimo Romantimô Anônimo Lembra daquele garoto